A cachorrinha brava Ela tá arrasando Ela avançou em mim Ela avançou em mim, Mário Ali, ó É uma galinha, ela é nervosa Cheguei toda a areia Foda Ó, tá Bendo meu pé aqui Você tinha que ver Gracinha, Mário Ela rosnou e avançou em mim Tá com preguiça Ela é nervosa, Mário Ó, tá caindo Você viu? Tá muito Foda aqui Foda aqui da minha casa Que idade pra fazer assim, Mário? Vinte e cinco dias Reservar Olha, gente, que bravo Tu se desmeixa Tô querendo mamar Tô braço Eu quero dormir e mamar Dá bem o que tá baixo, hein? Deixa eu machucar Olha Viu, Prantinha? Isso aqui é sossegado O Rex Se...